No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, então, falando aí sobre Cavani e também sobre o jogo de amanhã, Grêmio e Atlético Mineiro. Grêmio e Atlético Mineiro fazem uma briga não só pelo Brasileirão amanhã, mas também pelo Cavani. Isso mesmo, a disputa está acirrada, porém o Cavani já declarou aí que não vai assinar com o Atlético Mineiro. Foi a informação que chegou, né, mano, onde toda a mídia está repercutindo. Então, o Atlético Mineiro tirou seu Cavani da chuva porque não vai conseguir chegar aí num acordo com o Cavani. O desejo de Champions de Cavani e 64,7 milhões anuais afastaram, então, Cavani do Atlético Mineiro, uma oferta milionária. O atacante Edson Cavani recebeu o convite para atuar no Galo, mas ele já rejeitou essa proposta milionária. Seriam 2,3 milhões de reais por mês, o salário dele, livre de impostos. Seriam, então, 14 milhões de euros por três anos ou 30 milhões de reais anuais. O Cavani está sem clube, então, há quase três meses, desde que recusou a renovação aí com o PSG. O Atlético viu os números que o Grêmio se dispôs a tentar, né, contratar o Cavani, que seriam 12 milhões de euros por três anos. E foi pra cima também, mas a situação não avançou a ponto do Galo usar a carta na manga, que seria um contato direto de Sampaoli com o jogador, para convencer e entrar no projeto de vencer aí o Brasileirão, no qual o Atlético é líder e irá encarar o imortal amanhã, né? Com resposta, a direção do Galo veio a intenção de Cavani continuar na Europa para disputar a Champions League, que, herólicamente, o PSG quase abocanhou na volta do futebol durante a pandemia, perdendo a final para o Bayern. Este desejo do jogador de 33 anos em continuar disputando a maior liga de clubes do mundo, o Afasta de Atuar no Futebol Brasileiro. O Afasta de Atuar no Futebol Brasileiro. E as informações lá do Globo Esporte, onde trouxe também aí a mídia lá da Bandeirantes, lá da Minas Gerais, e também já falando, já foram falados aqui no Rio Grande do Sul também, que o Atlético Mineiro fez, então, essa proposta, mas já foi recusada, diferente do Grêmio, que ainda não teve nada, nenhuma negação aí por parte do Cavani, que falou, já havia dito, que se o Cavani for atuar na América do Sul, é o Grêmio. Não vai ter essa daí de leilão. E eu estava falando hoje até, mano, pensando, né, que tipo, se o Cavani acertar com algum clube sul-americano que não for o Grêmio, eu acredito que o único que se chegasse num valor próximo aí do Grêmio, e que ele se balançaria e iria, provavelmente seria o Nacional do Uruguai, que está muito bem na Libertadores, é o time do coração dele, de infância, e é no Uruguai, né, tudo mais. Então, eu acho que seria o único time brasileiro, brasileiro não, sul-americano, que eu aceitaria de boa do tipo, tá, Cavani, isso aí a gente aceita. Isso aí tá de boa, tá tranquilo, porque a gente te entende, cara. É o teu time do coração, é no Uruguai e tudo mais. Mas, cara, não tem como outro time tirar o Cavani do Grêmio. Não tem. Então, isso aí, a gente já viu por tudo que a gente já trouxe aí, é muito difícil, cara, é muito difícil do Cavani não estar indo pro Grêmio, se for o time sul-americano. Porém, na Europa, Benfica e Atlético de Madrid ainda estão em negociações. Isso mesmo, Benfica pode estar ainda tentando. Mas, a informação é que Cavani não pretende ir pro Benfica, até porque não tá mais na Champions League. Agora, o Atlético de Madrid continua em cima. Continua em cima. Então, tem lugares, tem algumas páginas que estão cravando, já que o Cavani já tá assinado, vai ser anunciado em breve, com o Atlético de Madrid. Mas, nada oficial ainda, né, galera? Nada oficial. Então, o endinheirado Atlético Mineiro foi, né, pra uma conversa. Chegou a informação de que uma proposta foi encaminhada com o atleta podendo ganhar 90 milhões de reais por três anos de contrato. Cara, isso daí é inacreditável. O cara recusou. Tô só lendo a notícia. O cara recusou, tá ligado? Ele recusou já na hora. Foi mais do que o Grêmio ofereceu. Isso pra vocês verem que ele tem, sim, um pré-contrato com o Grêmio. Isso é pra mostrar que, sim, se ele for ficar na América do Sul, ele vai vir pro Grêmio. Então, a gente vai ficar na expectativa. Eu tô toda hora aqui, mano, procurando de tudo, toda a informação aqui pra vocês, pra trazer o mais atualizado possível, tá? Já falei, não sou jornalista. Eu pesquiso informações, trago fontes confiáveis e passo pra vocês, porque eu sei que muita gente centraliza informações aqui. Eu trago e comento a minha opinião pra vocês estarem debatendo também. Beleza? Então, vamos focar no aguardo. Se acaba não chegando, não acertando ali com o Atlético de Madrid, mano, a probabilidade dele fechar com o Grêmio aumenta muito. E muito. Beleza? Cara, vamos para o jogo de amanhã, então. Grêmio e Atlético Mineiro. Que vai ser amanhã pela 12ª rodada, às 9 horas da noite. A provável escalação do Grêmio. Olha isso, mano. Olha isso. O Grêmio vai poupar jogador por conta da Libertadores. Que vai ser agora contra a Universidade Católica. Na terça-feira. Então, o Grêmio já poupou alguns, deixou alguns jogadores pontuais ali na reserva. Vai ficar no banco. Mas o time vai com Paulo Vitor no gol, Vitor Ferraz ou Orejuela na direita, que não é confirmado ainda. Esse aqui é provável, né? Paulo Miranda e David Braz na zaga. Diogo Cortez. Diogo Cortez. Diogo Barbosa ou Cortez na esquerda. No meio, Lucas Silva ou o Lucas Araújo. Darlan, Mateuzinho, Robinho ou Luiz Fernando. Pepe e Isaac. Vai ser um time bem misto aí. Contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que é o líder do campeonato. Cara, é complicado, velho. E com esses desfalques. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que a gente é mais time que o Galo. Acho sim. Mas eu queria que o Grêmio fosse um pouquinho mais completo, cara. De repente, a zaga... Mano, aquela zaga ali, eu não sei se... Se vão estar com uma química. Pelo menos, o Kahneman, tá ligado? Ai, velho. É complicado. Mas vai ter os jogadores ali no banco de reserva. Qualquer coisa. Se o bicho pegar, eu vou entrar. Mas vamos que vamos, né, galera? Eu acredito que o Grêmio consiga aí um resultado positivo, favorável lá em Minas. Se a gente ganhar essa partida, cara, eu já vou começar a me iludir com o Brasileirão, hein? Vou começar a me iludir com o Brasileirão, é uma coisa que eu não costumo. Mas eu vou começar a me iludir com o Brasileirão. Vamos que vamos. Amanhã, Grêmio e Atlético Mineiro. que precede aí, então, o jogo do Pela Libertadores, que vai ser lá, antecede, né? Que vai ser na terça-feira contra o Católica. Comentem aí embaixo, palpites, que vocês acham que vai ser esse jogo. Quero muito saber de vocês. E também falem aí sobre o Cavani, velho. Eu quero que vocês comentem o que vocês acham sobre essa novela. Claro, velho. Eu sei que tem hit que, ai, já deu essa novela. Mano, não deu, cara. Só vai dar quando ele fechar com algum time. Então vamos falar sobre isso também, beleza? Eu também tô meio que de saco cheio, cara. Porque eu quero que termine isso, cara. Se ele vem ou não vem, mas quero que... Mano, vai vir? Não vai vir? A gente vai ficar de olho, cara. Vamos ficar de olho. Atlético Mineiro, a princípio, então, saiu da jogada. Atlético de Madrid pode estar negociando ali com o Cavani. Tem lugares dizendo que ele fechou com o Atlético de Madrid. Mas as chances aí que tem é que o Grêmio pode estar tirando ele do Atlético de Madrid. Caso o Atlético de Madrid não vá contratar ele por questão financeira, né, mano? Questões financeiras. Beleza? Então é isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante. Marlon... Opa, é se inscrever, né? É se inscrever e ativar o sininho. Agora eu vou para o Instagram, que eu já me antecipei, me antecipei. Agora sim, meu Instagram é MarlonNTG. Vamos lá, que eu troquei uma ideia com vocês. E no Twitter é NotagFoot, mas em breve vai ser MarlonNTG também. Beleza? Então é isso aí, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. Ih, rapaz, pera aí, pera aí. Tamo junto. Falou. Fui. Tchau, tchau.